Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é um que vocês amam por aqui, que é no provador. Hoje eu vou nas nossas fast fashions favoritas, então Renner, Ceia, Riachuelo e o Con. E eu vou mostrar todas as novidades aqui pra vocês, as peças que eu mais gosto, fazer minha seleção de achadinhos aqui pra vocês. Então se vocês querem que eu continue fazendo esse tipo de vídeo, já deixa o like no começo do vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilha esse vídeo com as amigas. E lembrando já aqui no começo do vídeo que eu tenho cupom de desconto pra vocês na Ceia e tenho também na Renner. Vou deixar tudo aqui pra vocês num box de informações, então muito fácil, gente, bora lá comigo! Primeira parada vai ser aqui na Ceia, gente, eu já amei esse topinho. Eu gostei desse lookinho, se o shortinho fosse mais curto, eu super usaria. Eu gostei muito aqui dessa calça, que ela tem o estilo cenoura. Vou pegar pra experimentar então com vocês, gente. Vamos entrar aqui na Ceia. Gostei dessa calça, hein, gente? Ela tá bem cintura baixa, acho que caiu aqui no manequim. Mas gostei dessa calça. Vamos dar uma olhadinha. Ai, que linda essa camisa! Amei! Será que hoje vamos ter boas escolhas aqui na Ceia de Moji? Amei essa camiseta verde, gente. É no tom que tá super usando. Já vou fazendo as minhas escolhas pra levar vocês direto pro provador. Ai, que lindo esse conjunto de moletom. Olha que confortável. Essas coisas assim eu não gosto, gente. É uma tendência que eu não vou aderir. Eu não acho bonito. Ah, essa bolsinha é fofa, amarela, hein? Roupa amarela eu não gosto, mas bolsinha amarela eu acho super fácil de combinar. Olhem essa camisa aqui de tricoline. Tricoline não, né, gente? Parece um tricoline. Bem over. Olha. Vou fazer as minhas escolhas aqui na Ceia então. E aí eu mostro pra vocês lá direto no provador, tá? Gente, eu amei esses moletons daqui. Eu até peguei o branco pra experimentar, mas eu queria mostrar pra vocês as cores. Esse aqui é diferente, mas tem todas essas cores aqui, ó. 69. Achei bem lindo. Eles devem ser tipo cropped, sabe? E aí também tem essas basiquinhas que agora no inverno, gente, eu uso muito. E essas aqui são mais levinhas, então dá pra usar nessa meia estação, sabe? Aí tem de várias cores. Olha que lindas. Aqui na Ceia também tem muito dessas blusinhas basiquinhas, assim, sabe? E aí tem uma quantidade, assim, de cores muito boas. E eu gosto bastante. Olha o precinho. E eu gosto da golinha alta porque por mais que seja uma basiquinha, assim, ter a golinha alta já deixa um toque mais enriquecido, assim, sabe? Olha, tem rosa, pink também, vermelha. Olha, branquinha. Tem bastante opções de cores aqui. Acho que uma preta e uma branca você tem que ter, sabe? Eu achei lindo esses dois calçados aqui, gente. Esse escarpão tá bem bonito. Ele não é tão pontudo, sabe? Eu não gosto daquele escarpão que é muito pontudo e ele não é muito alto. Achei que fica lindo. Será que eu levo pra experimentar pra vocês? Eu coloco aqui depois. Olha essa sandália aqui também, gente. Deixa eu ver. R$109 a sandália também. Um saltinho bloco mais diferente. Ela é toda trançada, assim. O escarpão tá quanto? R$139. Achei bonito esse escarpão, hein? Aqui também, olha, eu já vi no site essas bolsinhas. Baguete bem vintage. Eu acho bem legal. O precinho, olha, é R$99. Elas são de nylon, sabe? Bem inspiração prada essas aqui, né? Tem essa daqui que eu tenho uma azul. Eu usei uma vez a minha azul, mas tem vermelho. Eu já vi rosa aqui pela loja também. Essas aqui são aquelas basiquinhas que eu acho que dá pra ir pra balada, dá pra usar pra vários lugares. Olha que lindas essas aqui. Amei também. Tem cintinhos, assim, básicos, gente, que eu acho super legal pra gente compor nos looks. Olha, R$69. Tem esses de onça. Eu não gostei muito dessa onça. Não, até que ela tá bonita, assim. Olha essa daqui, pra quem gosta. É que eu não gosto muito de formato assim, mas pra quem gosta, é uma ótima opção. Deixa eu mostrar o valor. R$109. Tem a pretinha também nesse mesmo modelo, ó. Dessa vez eu caprichei aqui nas escolhas da C&A, gente. Olha, eu peguei muita coisa pra mostrar pra vocês. Pra montar alguns lookinhos. Peguei basiquinhas, camisa, moletom. Então bora pro nosso provador, gente. Acho que vocês vão pirar em tudo. O primeiro look que eu montei aqui pra vocês, gente, foi usando esse conjuntinho. Na verdade, não é o conjunto. São feijos separadamente e realmente não fazem conjunto. Mas eu quis fazer, tipo, um look total, a white. A calça, gente, ela fica transparente, tá? Olha, eu tô com calcinha colorida, dá pra vocês verem aí. E aí eu estou com o chinelinho que eu vim. E aí o moletomzinho, gente, eu gostei porque ele tem golinha alta. Eu acho tão lindo. O ano passado eu comprei, acho que um verdinho e um cinza da Ering. Eu usei muito. Então branco, com certeza, eu ia usar demais também. Olha, ele também não é muito grossinho, olha. Ele é transparente, então é mais pra uma meia estação, sabe? Eu peguei também o PP, mas eu acho que o P também ficaria bom pra mim. Esse aqui ficou bem curtinho. Ele é fio pudim por dentro, gente, isso que eu gostei nele. A calça P vestiu certinho pra mim, gente. Eu acho que foi ótimo esse tamanho que eu escolhi. E aí, deixa eu ver os valores pra mostrar pra vocês. Da calça, ela está R$99,90. O blusão, gente, acho que é R$69,90, que é um preço bom. Aqui a calça, ela marca a barriguinha aqui. Então, não sei se eu levaria a calça, mas o moletom eu gostei. Talvez um preto, eu acho que eu usaria demais no inverno. Até montei um lookinho aqui pra vocês, ó. Com uma chinelinha, com a minha bolsa. E eu gostei, o que vocês acham? Bem confortável, sabe? Pra fazer de aerolook, pra viajar, pra ir na casa do namorado, pra sair com as amigas, coloco um tênis, enfim. Você pode colocar uma terceira peça, uma jaqueta e ficar mais arrumadinho também. Meus amores, e eu que esqueci o tema do vídeo. Era pra fazer pra vocês um provador, que vocês me mandassem as aquisiões que vocês precisam de um look. Então, no primeiro look eu errei, mas vamos continuar aqui. E esse look eu já pensei aqui que super eu usaria na faculdade. Vocês me pediram várias vezes sugestões de looks pra faculdade. Eu iria muito com esse chinelinho, porque ele é confortável. E dá um ponto de cor, e brinca assim com verde e com rosa, que eu amo. E é confortável, tá verão, então você fica confortável. Pra quem não sente muito bem em ir pra faculdade de short ou saia, uma calça jeans é ótimo. E o wide leg é ainda mais confortável, porque você fica larguinha, não fica pegando, sabe? E veste muito bem, e traz um toque mais estiloso pro look. E essa daqui tem esse detalhe aqui, ó, de rasgadinho, que eu amei, gente. Vocês conseguem ver que ela é rasgadinha, e fica bem gringa. E a t-shirtzinha, gente, aqui na C&A eu tenho essa t-shirt tanto na branca quanto na preta, e eu vou levar a verde hoje, e mais uma preta. Eu acho que essas t-shirts dá pra você usar de diversas formas, então é uma ótima opção. Acho que a t-shirtzinha tá R$39,90, e a calça, gente, ela está R$139,90. E é uma ótima opção pra vocês irem pra faculdade. Vocês me pediram também consulta médica, para ir à feira, enfim, pra vários looks. E esse look eu acho que combina pra várias ocasiões, que eu acho que super funciona, sabe? É um lookzinho muito básico, que dá pra ir pra vários ambientes. Dá uma passeada no shopping também, pra quem quer uma coisa mais escolada, é não muito arrumada, também é uma ótima opção. A próxima ocasião que vocês me pediram, gente, era um lookinho pra cinema com boy, e aí eu coloquei aqui um look bem confortável. Eu estou com essa chinela, porque foi a que eu vim, mas aqui eu colocaria um tênizinho, tá? Ou até uma papete, mas uma coisa mais neutra, sabe? Até um tênis branco. E aí eu coloquei essa calça, gente, que eu mostrei pra vocês lá na vitrine, que ela é deusa. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Ela tá no preço de... Ela tá R$139,90 e eu peguei tamanho R$38,00 e ficou ótima pra mim. Ela tem elástico aqui na parte de trás, tá, gente? Eu acho que aqui no bumbum ela não vestiu tão bem, mas na parte da frente ela vestiu bem. Ela tem esse tom meio de beige, meio caque, assim. E aí eu coloquei essa camisa, que eu mostrei pra vocês como terceira peça. Camisa, tenho usado muito como terceira peça, então é só você pegar um tamanho maior. Uma camisa, pra mim, ideal seria a P, mas eu gosto dela mais despojada, então peguei a M. E eu coloquei aqui por dentro, gente, uma camisa. Mas como eu não me de sutiã, eu esqueci. Eu tava com topo e não precisava de sutiã. Vai aparecer meu biquito da teta. Então eu não vou mostrar pra vocês, mas é uma... É só uma... É gatinha cavadinha, assim. Pra vocês terem noção, tem de outras cores aqui também na loja. E aí ficaria um look, assim, gente, bem despojado, que eu particularmente gosto bastante. Aí eu deixei a bolsa baguete. Eu só trocaria aqui mesmo a opção pra um tênizinho. Mas eu gosto, assim. O que vocês acham? Uma seguidora mandou, primeiro dia, no setor de marketing da empresa, um lookinho, então. E aí eu coloquei um look, gente, confortável, mas que eu considero bem estilosinho. Então aqui eu coloquei uma calça, gente, que não tá aparecendo aí pra vocês, mas ela é um verde, um musgo bem escuro, assim. É uma calça de sarja. Só que ela tem a modelagem reta, bem anos 90. Ela não tem muito elastano. Então, gente, ela fica, assim, um pouco apertada demais no corpo. Acho que você pode pegar, talvez, um tamanho a mais, caso você queira. Mas eu gosto da calça, um tamanho certinho pra mim. Ela desce bem reta mesmo. Aqui eu continuo com a minha sandalina, que foi a única coisa que eu trouxe. Mas você pode colocar uma botinha, que eu acho que ficaria bem legal. Coloquei aqui uma t-shirtzinha básica, igual a verde. Eu coloquei a preta agora. Que ela é bem confortável, que eu acho que, gente, pra trabalhar, se vocês não tem uniforme, compra essas t-shirts, assim, bem básicas. Não muito estampada, mas basiquinhas mesmo. Que nem sei, ah, eu amo essa de golinha, que também já remete a uma coisa mais estilosa. Daí você coloca vários colares aqui. Eu coloquei minha bolsa dourada, assim, na transversal. Mas você pode colocar uma bolsa grande também, talvez uma dourada também ficaria boa, uma preta. E aqui nos pés, gente, eu falei da botinha, mas um tênis branco ficaria lindo aqui também. E aí você pesa nos acessórios. Então é um look, assim, que você vai chegar arrumada na empresa, mas também não vai chegar aquela coisa, meu Deus do céu, quem quer ser doida? Então, acho que pro primeiro dia é ótimo, pra causar uma boa impressão que você vai estar bem vestida. E, gente, eu não tô conseguindo mostrar pra vocês a calça, ela é um pouquinho mais clara, mas eu não tô conseguindo mostrar pra vocês. Gente, agora eu consegui mostrar mais ou menos a cor pra vocês da calça, olha. Ela é mais ou menos desse tom mesmo. Olha, ela é quase um preto, gente, mas ela tá de um toque de cor sutil, que eu acho que fica bonito, sabe? Pro primeiro dia de trabalho. Gente, vim aqui na areia, atrás de uma bolsa que eu queria, e não tem a bolsa. E aí eu vi essa sandália, que tem várias pessoas que eu sigo postando, e ela tá na promoção, gente, 150. Ó, vou experimentar, né? E é meu número, gente, eu vou subir o número. E essa sandália também eu tô namorando um tempo. Eu sou uma blogueira, gente, que eu sou muito viciada nela. Ela chama Thaís Aguiar, lá no Instagram. E ela posta cada coisa, ela usa um monte de sapato da Areça, que eu amo. Eu vou experimentar, só que eu vou ver que não vai ficar no meu pé. Gente, olha como que ela fica no pé, então. Então, achei ela bem linda. Ela é um pouco pesada, porque ela é tipo flat form, né? Mas achei ela bem bonita. Esse verde tá super em alta, né? Pra usar até assim, com calça, ó. Aparecendo assim, só um pouquinho, fica bonita. Vou colocar os dois pés pra gente ver. Olha, gente, ela chega até assim, um pouco neon, né? Ela é bem pesada. Ela tá pegando um pouquinho aqui, mas eu acho que depois laceia. Ela tá com 60% de desconto, a moça falou. E acho que é a última no meu par, hein? Achei bem linda. E aí eu peguei uma dessa daqui também, gente, que tá R$69,90. Laranja, acho que eu vou levar pra minha mãe, que ela ama rasteirinha assim. Acho que eu vou levar de presente pra ela. Essa rosa também tá muito linda, né? Gente, tô levando também essa daqui. Depois eu mostro mais pra vocês, com calma, em casa. Eu tava louca pra um couturninho assim, preto, pra sair à noite. Porque sair de botinha no frio à noite é mais confortável. Couturno aí não fica aquela coisa muito chique, sabe? E acho que fica mais contraído com a sainha de couro. Tem a branca também, né? Off, mas eu gosto da preta. E ela tem esse detalhezinho aqui que eu acho que esquenta mais a canelinha pra viajar. Acho que é bom. Agora cheguei aqui na Renner, gente. E eu já amei esse lookinho. Olha que fofura. É um shortinho de couro. Olha o detalhe do botão de coração. Eu talvez não editaria com essa camisa, que eu achei que ficou muito romântico. Eu talvez colocaria uma t-shirt aqui, ou um cropped, um blazer. Mas a camisa também é muito fofa. Olha o detalhe do botão dela. A manga bufante. E esse sapato, gente. Que coisa linda esse sapato. Achei muito fofo também. Para, meu. Para, meu. Olha essa. Esse blazer com esses botões de coração. Jesus amado. Tá caro, hein? Mas tá lindo. Olha esse aqui já de tweed, gente. É um conjunto. Uma pantalona. Que coisa linda. Vou levar também pra gente experimentar. Aqui também, gente. Essa aqui eu comprei. Chegou em casa, eu não abri ainda. Vou abrir junto com vocês num próximo vídeo. Mas vem com um shortinho, olha. Olha o shortico, gente. Que lindo. Vou experimentar também esse aqui com vocês. Vamos lá, então, gente. Missão provador Henry. Um momento de silêncio pra essa bolsa, gente. Pelo amor de Deus. Bem coach. Coach não, é coach. Acho que é coach mesmo. R$1,79, gente. Linda, 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 linda. Olha essa daqui, gente. Bem botega. Tipo, bem... Eu vou experimentar todas elas pra gente ver. Vou colocar elas no corpo. Tem essas pequenininhas já, gente. Que já vem com o lenço aqui amarrado. Que você pode tirar. Essa fica com corrente, ó. R$1,99. Olha essa daqui. Rosinha. Tem a pretinha também. Mas olha, eu amei essa, gente. Olha aqui, que fofura essas bolsas. Agora vocês não estão preparadas pra essas bolsas aqui, gente. Pelo amor de Deus. O que é essa corrente? Esse tom dessa bolsa é a coisa mais linda. Ela tá quanto? R$1,99, gente. Uma coisa mais linda. A laranja também tá linda. A branquinha, gente. Olha que chique. E aí você consegue usar de várias formas. Mas eu gosto pra usar, assim, bem shoulder, baguete, sabe? E essas aqui, inspiração Louis Vuitton, gente. Que já vem com porta cartão. Eu amei isso. Vocês têm noção? Eu amei. Opa, caiu. Eu amei essa. Tem a pretinha. Olha a pretinha, gente. Bem a mini... A mini alma da Louis Vuitton, gente. Coisa mais linda. Olha o precinho. R$1,99 também. Olha, tem outros modelinhos de bolsas aqui também, de cintos. Essa daqui também tá bem legal, olha. Gostei. Olhem esse modelinho, gente. Que coisa linda. Eu usaria, assim, shoulder, olha. Eu peguei a verde porque eu acho que ficaria bem legal com o meu look, olha. Amei essa bolsa, gente. Que perfeita. Dá pra você usar ela assim também. Que eu já não gosto muito. Porque eu acho que fica comprida, assim e tal. Mas aí tem as outras cores que eu mostrei pra vocês. Mas essa daqui tá linda demais. E essa daqui, então, gente, fazendo matching com a minha... Com o meu cropped em rosa. Olha isso, gente. Que coisa linda essa bolsa. Bem fofinha. Eu usaria assim também no braço, sabe? Tipo, igual o meu cropped de branco, assim. E ela... Ai, ficaria lindo no look assim também. Ela tá perfeita. Essa bolsa, socorro. Eu amei esse modelo. Essa daqui, gente, inspiração botega. Talvez eu não compraria essa. Mas ela é bem linda também pra um look. E também até o que eu tô usando assim, tirando esse casaquinho, ficaria legal, sabe? Olha que linda. Ela é bem espaçosa pra trabalhar. Vocês me pediram aí looks pra trabalhar. Gente, é uma bolsa estilosa. Que eu acho que vale a pena. Ela não vai durar uma vida, né? Porque não é aquela qualidade. Mas assim, pra trabalhar, você ficaria muito estilosa. Muito styling com isso. Amei também essa bolsa. Socorro. Esse modelinho de tênis tá fazendo sucesso lá no Instagram, gente. Gente, o pessoal tá usando bastante. E aqui na Renner vocês conseguem usar com o meu cuponzinho. Eu vou deixar aqui pra vocês. E olha o valor dele. R$139 também. Então lembra muito o Air Force. Eu tenho esse branco também. Eu adoro esse branco. Ele é bem confortável. Mas esse verdinho tá lindo. Na Renner também dei uma pequena exagerada. Gente, peguei bastante coisa. E eu peguei uns looks mais invernais, assim. Porque eu vi que ela já mudou a estação. Tá coisas assim, bem invernais. Tem um tricôsão lindo. Que eu acho que eu vou montar o look, gente. Vocês vão pirar. Ele é lindo demais. Eu acho que esse eu vou levar pra casa. Só que ele tá soltando alguns fiozinhos. Então tem que dar uma olhadinha de certinha. Vamos então aos meus escolhidos, gente. E eu já vou começar com esse conjunto. Que é vendido separadamente. Essa camisa eu comprei. Ela está em casa. E assim, eu tenho certeza que eu já fiz boa compra. E aí eu peguei um shortinho com ela também. Eu poderia, gente, usar o P, tá? Ele tem elástico. Então eu peguei o M e ficou bem grandinho pra mim. Até, tipo, ele ficou uma bermudinha, sabe? Não ficou um shortinho. Como eu gosto de curtinho, eu daria uma dobradinha aqui nele pra ficar na altura da camisa também, que eu prefiro. E coloquei um topzinho básico branco, gente. Olha, ele não fica transparente no seio. Ele é duplo, assim. Segura bem o seio. E é legal pra compor looks assim. Eu gosto bastante. A camisa acho que é R$199. O short é R$139. E o croppedzinho, gente, deve variar de um cento... Um cento, não. Esse é uns R$39, R$59. E esse lookinho, gente, eu super usaria pra várias ocasiões. Teve uma seguidora que pediu um look pra sair pra jantar com o boy pra usar com tênis. E eu acho que eu iria com esse aqui. Eu só deixaria aparecer um pouquinho mais da barriga. O short eu pegaria pra ficar um pouquinho mais curtinho. E aí eu colocaria um tênizinho aqui, gente. Mas você poderia colocar também uma sandália de tiras pretas. Ficaria incrível. Você poderia colocar com uma bota alta também. Bem invernal. Ficaria lindo. Você poderia colocar também com uma papete. Ficaria lindo. Com um coturno, igual eu comprei, também ficaria lindo. Então dá pra você usar pra sair com o boy. Pra um lookinho assim mais descontraído, sabe? Que eu acho que tem tudo a ver com a ocasião. E acho que você fica chique, arrumada. É a terceira peça. Tem esse poder. E essa blusa, olha, ela tem a manguinha princesa aqui. Tem a manga bufante. Os detalhes aqui dos botões que enriquecem muito a produção. E ela é um tweed, que já é um tecido mais chique também. Então eu acho que é uma ótima pedida. Uma seguidora mandou falando que é o aniversário dela. Que o boy vai levar ela pra jantar. Então aí eu já escolho aqui um look um pouco mais arrumado, gente. Que aqui eu colocaria uma sandália dourada maravilhosa. De bico fino, assim, sabe? Tipo, bico folha. Uma sandália dourada. A saia, gente. É um tweed. Ela é uma saia bem bonita. Mas é que eu errei no tamanho. Essa daqui eu já peguei pene. Então acho que marcou um pouco a minha barriga. Ficou justa demais. Mas ela tem aqui a fenda, que já fica sexy. Ela é uma peça mais princesinha, assim, gente. Mas ela é muito fofa da mesma forma. Vocês conseguem ver os detalhes dos botões? Olha. Os botões. Que eu gosto bastante também. Olha o tecido pra vocês verem. É o tweed. Eu mantive aqui o mesmo croppedzinho. E aí eu joguei esse blazer bem alongado. Que eu mostrei pra vocês. Que tem os botões de decoração. Ele... Eu deveria ter pego também um tamanho 40. Pra ficar um pouco mais confortável. Porque ele ficou bem justo em mim. E aí eu acho que fica lindo pro aniversário, gente. É um look, assim, chique. Pra sair pra jantar. E ir pro aniversário pra você tá bem linda. Aí eu faria um cabelo com babyliss. Ou até um rabo bem alto, assim, com... Com babyliss também. Acho que ficaria chiquérrimo. E eu amei também essa opção. O que vocês acham? Esse look, gente. Eu separei pras meninas que pediram pra viagem de frio. Eu coloquei aqui o shortinho. Ainda de tweed. Mas eu colocaria aqui um shortinho de couro. Ou uma legging. Ou eu colocaria um shortinho bem curtinho. Pra não aparecer. E colocaria uma meia calça e uma bota alta. Com essa maxi gola, gente. Ficaria a coisa mais chique do mundo. E aí vocês conseguem usar, igual eu falei. Com um shortinho e uma bota. Um cuturninho. Ou você pode colocar uma meia calça e uma bota alta. Ficaria lindo. Ou você pode colocar... É com uma... Mas você pode colocar também uma legging tipo de cirrê. E colocar com um tênizinho. Então essa é uma peça, assim, bem versátil pra uma viagem do frio. Que vocês me pediram também. O valor, gente, é R$179. Eu gostei dessa maxi gola. Eu peguei no tamanho M. Porque eu queria bem oversized mesmo. Porque eu usaria muito isso aqui no frio, gente. Principalmente com legging e tênis. Eu tenho certeza. E aí você só coloca embaixo uma térmica. E você ficaria extremamente chique. Gente, já encarando o personagem aqui, gente. De uma viagem do frio. Aí aqui eu colocaria uma bota alta. Tem uma meia calça. Um oclão. Rabo bem assim mesmo, de cavalo. E pelo amor de Deus, gente. Silva Brás na Suíça. Eu amei isso, gente. Eu amei esse... Esse tricô tá a coisa mais linda da vida. E ele é grosso, é quente. Eu tô morrendo de calor. Mas, gente, isso aqui tá muito lindo. Fala sério. É que eu não tô de sapato. Não dá pra completar a produção. Mas reparem daqui pra cima. Um fotão. Nossa, ficaria lindo. Até colocaria uma argola maior, sabe? Nossa, ficaria extremamente chique. Meus amores, acabei de chegar em casa. Espero que vocês tenham gostado desse quadro. Mostrando um look pra uma cozinhão que vocês querem. No shopping, gente, tem muita coisa legal. Só consegui ir na Ceia e na Rainer. Nem consegui mostrar tudo que eu gostei das lojas pra vocês. Então eu tô pensando em fazer pra próxima semana uma parte 2. O que vocês acham? Acho que vocês vão gostar, né? De uma parte 2 desse vídeo. Então comenta aqui embaixo o que vocês querem. Fiz comprinha sim, mas eu vou deixar pro nosso vídeo de comprinhas, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!